Se você quer saber mais sobre a aranha cuspideira, assiste até o final. A aranha cuspideira. Ela não faz uma teia, mas lança uma sobre a vítima. O truque é fazer esta aranha ficar de fronte à aranha cuspideira. Assim. Pronto. Não, você não verá nada, porque acontece rápido demais. Ela lança sua teia em 35 milissegundos. Para conseguir uma boa visão da cuspideira, vinda a toda velocidade, nós precisamos filmar 2 mil frames por segundo. Essa é a citóides fusca. Mais conhecida como aranha cuspideira. Por que do nome cuspideira? Eu já vou explicar isso. Ela possui 6 olhos, diferente da maioria das aranhas que tem 8, mas não estranha porque não são todas as aranhas que tem 8 olhos. Tem aranha que tem 8, tem aranha que tem 6, tem aranha que tem 4, tem aranha que tem só 2 e tem aranha que não tem nenhum olho. Que são aquelas aranha que tem aranha que tem. Que são aquelas aranhas de caverna, tá bom? E essa possui 6. Essa pequena aranha se chama aranha cuspideira porque ela literalmente cospe nas suas vítimas. Ou seja, ela cospe nas suas presas, que são mosquitos, pequenos insetos, formigas. E ela cospe tipo uma teia dissolvida com veneno, como se fosse um veneno bem pegajoso. E a vítima fica presa lá e ela come. Ela só faz isso quando ela vai se alimentar, tá? Ela não faz isso pra se defender, tá? Ela não faz isso pra se defender. O primeiro modo de defesa dela, se você for pegar ela, é correr. O segundo seria se fingir de morto. Essa aranha aqui se finge de morto. Esse processo que quando o animal se finge de morto, se chama tanatose. E ela faz a tanatose. Aí eu fui pegar ela e ela se fingiu de morto, ó. Fez a tanatose. Tá vendo? Ó. Ela se fingiu de morto. E o terceiro seria picar, né? Quando não tem jeito, ela vai picar. Em último caso, ela pica, tá? Mas se você for pegar ela, ela vai correr. Ou se fingir de morta. E por último caso, se você não oferecer nenhum risco pra ela, ó. Deixar ela em paz. Ela não vai... Ela não vai te... Essa aranha aqui, ela é territorialista. O que que é isso? Territorialista. Se você pegar uma aranha dessa e juntar com outra aranha, Elas vão brigar e vão se matar. Isso ocorre principalmente nas fêmeas. Nas fêmeas adultas, tá bom? Principalmente. Essa aranha aqui é muito confundida com a aranha marroma, a Loxoceles. É muito confundido mesmo. Até porque elas são bem parecidas. Ó. São muito parecidas. Pra você identificar uma aranha, você tira uma foto dela, tá? E se você conseguir, tira uma foto do olho, tá? É extremamente importante tirar uma foto dos olhos da aranha. Elas têm hábitos noturnos. Elas caçam à noite, tá? E elas têm uma ótima visão e uma ótima audição, tá? Pra caçada delas. Elas são ótimas caçadoras. De dia, ela fica escondida e de noite ela caça. Ela é inofensiva. O veneno dela não tem eficácia no ser humano. Se você tiver alguma alergia, pode ser que cause algum problema. Eu já vou pedindo pra vocês deixarem seu like, que é muito importante pro YouTube sempre recomendar nossos vídeos. E também se inscreva no canal, pra você não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo, nenhum conteúdo. E também ative o sininho das notificações, que sempre quando a gente postar um novo vídeo, o YouTube vai te notificar, tá bom? E compartilhe, que é muito importante. Elas são bem sensíveis ao frio, tá bom? Elas são muito, muito sensíveis ao frio. Elas não aguentam o frio. Elas são aranhas bem domésticas, né? Elas ficam muito em casas. Essa é uma Oecobius, que eu peguei pra ver se eu gravava com ela ou com a Citodes, né? Mas eu decidi gravar com a Citodes, então eu vou soltar ela e já vou aproveitar pra soltar a Aranha Cuspideira, a Citodes Fusca.